João, no capítulo 10, gostaria de ler o versículo 9 com vocês. Irmãos, tem algo da parte de Deus que eu gostaria de ministrar ao seu coração? Essa semana, a bem da verdade, desde a semana passada, o pastor Mossir, ele precisou fazer uma viagem, esse final de semana, ele falou assim, filho, semana que vem é com você. Eu falei, tá bom. E desde então, Deus começou a martelar no meu coração essa palavra sobre a suficiência de Jesus. E hoje eu quero falar com vocês, Jesus Cristo é suficiente. Irmãos, eu me atrapalhei aqui, acho que três pessoas entenderam. Jesus Cristo é suficiente. Irmãos, se terminássemos o culto agora, já poderíamos ir para casa. Porque a presença dele basta. Ele é tudo que nós precisamos. E eu sinto a presença dele neste lugar. Eu desconheço um lugar onde Jesus passou, onde não aconteceu milagres. Em todos os lugares onde ele passava, alguma coisa acontecia. Cegos enxergavam, pessoas eram tocadas. Jesus Cristo passava e as pessoas sentiam alguma coisa. Agora, se Jesus está passeando aqui, eu tenho certeza que alguma coisa você está sentindo. Esse arrepio que você sente, não é pelo tom da minha voz. Não é porque o pastor Flávio está ali tocando o teclado. Não é porque o ambiente, simplesmente, a luz foi preparada. Não, 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 não. Jesus está aqui. E a palavra de Deus vai falar em João, no capítulo 10, no verso 9. Vai falar assim que, eu sou a porta. Eu quem? Jesus. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será, entrará e sairá. E encontrará. Vou ler nessa tradução aqui, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará. E sairá. E achará. Pastagem. Feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. E na simplicidade da tua palavra, nós vamos falar algo, a Deus, que o Senhor tem compartilhado. Que o Senhor tem martelado no meu coração. Eu sinto nos meus ombros a responsabilidade de trazer essa palavra, Senhor. Porque falar de Jesus não é uma tarefa simples. Por mais, ó Deus, que o Senhor é algo, é simples de se entender, ó Pai. Quando nós temos o Espírito Santo. Mas quando nós não temos o Espírito Santo. O mundo lá fora acha que nós somos loucos. Porque a tua palavra, Senhor, é loucura. E dentro, meu Deus, dessa simplicidade que é o teu Espírito Santo. Há de nos trazer clareza, meu Deus. Que possamos entender, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem pra fazer e pra realizar nas nossas vidas. Em nossos corações dessa noite. Em nome de Jesus. Que a tua palavra, ela possa encontrar no nosso coração. Ó Deus, guarida. Deus, e que possamos sair deste lugar, não dizendo que bonita mensagem. Mas dizendo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Espírito Santo de Deus, esse é o desejo do meu coração. E quem acredita nessa oração diz? Irmão, você pode se assentar. Eu amo Jesus. Quando eu cheguei aqui. O pessoal do louvor, eles falaram assim. Olha, tem alguma coisa em especial que você gostaria de cantar hoje? Eu falei para a pastora Vanessa e para os outros músicos ali, os pastores. Falei, olha. Eu gostaria que vocês cantassem canções cristocêntricas. Porque Ele é o centro. Jesus é o centro. Jesus é suficiente. Sabe, irmãos. Na nossa vida, na nossa caminhada. Nós temos escolhas. Muitas escolhas. Você escolheu sentar onde você sentou hoje. Você provavelmente escolheu a roupa que você está vestindo. Você provavelmente escolheu o que você comeu na hora do almoço. Você escolheu, você decidiu vir até a casa do Senhor. Você decidiu ligar uma live e participar desse culto. Talvez você não tenha escolhido o pregador dessa noite. Mas, Jesus Cristo escolheu. E na nossa caminhada, nós temos escolhas para fazer. Na nossa caminhada, é como se todos os dias, você tivesse que decidir por algo. E dentro dessa caminhada, nós decidimos. Nós escolhemos. É como se a vida fosse feita de múltiplas escolhas. Alternativa A. Alternativa B. Alternativa C. Alternativa D. Para por aí, né, irmão. Quando começa a prolongar o negócio, fica difícil. Quando eu não sei a resposta, eu sempre vou dizer C ou D. Ou é Cristo ou é Deus. A glória é Deus. Nós temos alternativas. Agora, na nossa vida, nós escolhemos. Mas quando Deus escolheu por nós, na nossa vida espiritual, Deus é como se Ele tivesse simplificado. Eu vou falar assim, olha, lá na terra, o pessoal tem tantas coisas para escolher. É casamento, é trabalho, é se vai levar o carro para fazer a revisão. Mas no tocante, a vida é espiritual. Deus, Ele deixou apenas uma opção. Para a nossa vida espiritual. Para a nossa salvação. É como se Ele falasse assim, olha, Ele já tem tantas coisas para fazer. Eu vou simplificar o trabalho. Eu vou entregar meu único filho. Jesus Cristo. Essa é a única escolha. E quando a Palavra de Deus vem falar sobre Jesus, eu gostaria que você se atentasse aqui, nesse versículo, que vai falar assim que Jesus, Ele é o Eu Sou. Diga comigo, Eu Sou. Olha o que a Palavra de Deus está falando. João, no capítulo 10, no verso 9. Eu Sou. Irmãos, quando Moisés foi tirar o povo lá do Egito, Deus falou com ele, falando assim, olha, Moisés, eu estou tirando o povo do Egito. Eu preciso que você cumpra esse propósito. Eu te escolhi para fazer isso. Moisés olha para Deus e ele fala assim, Deus, mas o que eu vou falar para Faraó? O que eu vou falar para aquele povo? E a Palavra de Deus vai falar em Êxodo. Que Deus fala assim, olha, diga para ele que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou te envia. Irmãos, o Eu Sou está aqui nessa noite, diga glória a Deus. O Eu Sou está aqui nessa noite, diga glória a Deus. O Eu Sou que te sara. O Eu Sou que te cura. O Eu Sou realmente que é a resposta para aquilo que você precisa. Mas como assim, Senhor, o Eu Sou? Eu sou tudo aquilo que você precisa, Moisés. E a Palavra de Deus vai falar então que Moisés, ele, com o poder do Espírito de Deus, ele tira aquele povo do Egito e leva até a Terra Prometida. E no meio do caminho acontecem tantas coisas, meus irmãos. O Eu Sou, ele estava no passado. Porque ele, na verdade, o Eu Sou, é o Eu Sou. Milhares de anos se passaram e Jesus está aqui falando, Eu Sou. Sabe o que isso significa? Quando chegar meia-noite, você vai olhar no relógio, você vai olhar para a tua casa e ele vai falar assim, o Eu Sou está aqui. Porque Eu Sou. Irmãos, ele não está falando, eu era. Ele não está falando, olha, eu já fui. Ele está falando, Eu Sou. Jesus é. Três pessoas entenderam isso. Jesus é. Ele é. Ele não era, Ele não será. Não é que Ele já foi. Ele é. Irmãos, isso é tão poderoso. Num mundo onde existem tantas mutações. Num mundo onde existem tantas pessoas que eram e hoje não é mais. Num mundo onde existem tantos casamentos que eram, hoje não é mais. Pessoas que eram, hoje não é mais. Jesus continua falando, Eu Sou. Ele é. O problema é que nós mudamos. A igreja muda. Outra hora nós chegamos aqui e não tinha nada disso aqui. A igreja mudou. Você mudou. O teu casamento mudou. Nós mudamos. Um fica mais magrinho, outro fica mais gordinho. Mas Jesus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus vai falar que Eu Sou. Eu Sou o quê? Jesus fala, Eu Sou a porta. Irmãos, quem está disposto a entrar por essa porta? A palavra de Deus vai falar que Eu Sou a porta. Como se não bastasse, Jesus está falando assim, olha, Eu Sou a porta da salvação. Irmãos, esse ano, o tema do ano é graça. Diga, graça. Abundante graça. Irmãos, nós vivemos num mundo tão caótico. Num mundo tão terrível. Nós andávamos como ovelhas desgarradas longe do aprisco. Mas um dia o Senhor, nosso Deus, decidiu entregar o Seu único Filho por mim e por você. Nós andávamos tão afastados dos caminhos do Senhor. Irmão, você lembra quando você chegou na igreja como você estava? Você lembra quando você veio para Jesus como você estava? Você lembra como era a sua família antes de você conhecer a Jesus? Aí o Senhor, nosso Deus, Ele derrama da sua glória o Eu Sou. Assim como Moisés tirou aquele povo da escravidão, Jesus está agora falando, olha, Eu Sou. Se Ele era no passado e continua sendo no presente, essa escravidão que você está vivendo, Ele pode te tirar dela em nome de Jesus. Eu não sei que tipo de escravidão você chegou aqui nessa noite, mas eu quero declarar que o Eu Sou está aqui neste lugar. O povo lá no deserto, eles estavam escravizados, eles estavam escravizados por Satanás, por Faraó. E agora Jesus está falando para cada um de nós, olha, assim como Eu era no passado, Eu Sou. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Início, Ele é o Fim. João vai falar que, ah, irmão, João vai falar que Ele estava no princípio, ou seja, antes de existir um princípio, Ele já estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Antes de existir qualquer coisa, Jesus já estava lá. E a Palavra de Deus vai falar em Colossenses que tudo o que foi feito, foi feito para Ele e por Ele. Você não é o que as pessoas estão falando que você é. Você é o que Jesus diz quem você é. Porque você foi feito por Ele, você foi feito para Ele. O Eu Sou. Você é Dele, irmão. Ele estava no princípio, ativamente, diz a Palavra de Deus. O Eu Sou estava no princípio. No princípio era o Verbo, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E Ele começa a criar todas as coisas, tudo que existe e subsiste. Debaixo do céu, em cima do céu, tudo. Foi criado por Ele e para Ele. Esse é o teu Jesus. Estou falando sobre Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é suficiente para te tirar desse mar de solidão. Jesus Cristo é suficiente para te tirar da depressão. Jesus Cristo é suficiente para te curar. Jesus Cristo é suficiente para realizar todos os teus sonhos. Ele é suficiente, irmãos. Jesus está falando, eu sou a porta. Eu vou ousar aqui, porque se eu pudesse mexer nesse texto, irmão, eu colocaria Jesus é o portal. Porque existe algo mais simples do que Jesus se autodeclarar a porta. O que significa a porta, irmão? Ele está falando, olha, eu sou a porta. Tem que passar por mim. Diga glória a Deus. Jesus está falando assim, olha, aquele que passar por mim vai encontrar o quê? Salvação. Mas quem passa por Ele, irmão, não é simplesmente uma porta. Jesus é a porta que dá acesso. Diga glória a Deus. Jesus é a porta que te dá acesso, irmãos. Que tipo de acesso, que tipo de chave você precisa? A Palavra de Deus, eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo. Qual é a chave? Que tipo de porta Jesus pode ser na minha vida e na sua vida? Irmãos, Jesus é a chave. A Palavra de Deus vai falar que Jesus é a chave de toda a sabedoria. Quem sabia disso? Jesus é a chave. Colossenses 2, 3 vai falar que Ele é a chave da sabedoria. Se quer ter sabedoria para a tua vida, sabedoria para os teus negócios, sabedoria para vender, sabedoria para fazer realmente acontecer. Jesus é a chave. Irmãos, não são minhas palavras, é a palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Sabe o que Jesus fala? Eu sou o caminho. A verdade. Eu sou o quê? A vida. Num mundo onde tantas pessoas não sabem para onde ir. Num mundo onde existem tantas aflições. Num mundo onde nós temos tantas escolhas. Alguém um dia chegou para você e falou assim, você vai permanecer nesse caminho? Irmãos, isso é tão poderoso porque a nossa vida, quando nós entendemos isso, isso realmente facilita a minha vida e a tua vida, irmão. Você não precisa ficar batendo cabeça, andando para um lado, andando para o outro. Jesus está falando, olha, eu sou o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus está falando, olha, eu sou o caminho. E isso quer dizer o quê, pastor, para a minha vida? Quer dizer que se você está procurando um caminho, se você está procurando uma chave, se você está procurando um código para a sua vida, Jesus está falando, olha, siga pelo meu caminho. Onde eu colocar os meus pés, você vai colocar os seus. Eu vou te carregar no colo, pelo meu caminho. Isso é tão poderoso. A Palavra de Deus vai falar que eu sou o caminho, eu sou a verdade. Num mundo onde existem tantas inverdades, irmão. Jesus está falando para mim e para você, olha, eu tenho verdade para você. Chega de ficar procurando. Será que isso é de Deus para a minha vida, pastor? Será que aquilo que eu estou vivendo é verdade? Será que o meu relacionamento é uma verdade? Jesus está falando para você, se você está em Jesus, ele tem verdade para você. Irmãos, isso acelera meu coração. Eu sou a vida. Tem gente aqui que chegou respirando. Mas estavam mortas. Tem gente que chegou caminhando. Mas espiritualmente, irmão, muitas pessoas que me assistem. Pessoas estão mortas. E Jesus está falando para mim e para você. Eu sou suficiente. Eu tenho vida para você. Eu tenho vida para você. Eu tenho vida para a sua casa. Aquilo que estava realmente... Ah, tem casamento aqui, irmão, respirando por aparelho. E Jesus Cristo está aqui. Ele é suficiente para restaurar o teu relacionamento. Diga glória a Deus. Tem gente aqui que chegou doente. Jesus Cristo é suficiente para restaurar a tua saúde. Tem gente aqui condenada. Estava condenada ao inferno. Mas a partir do momento que você levantar as suas mãos e falar. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. A tua vida, irmão. O caminho. A verdade. A vida. Ele sopra a vida em você. Esse é o meu Jesus. Jesus Cristo é suficiente. Sabe, irmão. Jesus, Ele te dá acesso a tantas coisas. Eu anotei algumas coisas aqui. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que Ele é o cordeiro que Deus preparou até mesmo antes da fundação do mundo. Antes de existir um final, um começo, sabendo a verdade. O Senhor já havia preparado um final para mim e para você. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso eu sou. Eu sou tudo aquilo que você precisa. O que você precisa nessa noite. Se eu perguntasse para você. Já viu aquele desenho do Aladim? Faça três pedidos. Três pedidos. É como se o Senhor estivesse falando assim. Olha, eu sou. Está aqui. O que queres que eu te faça? Eu sou aquilo que você precisa. Porque eu sou o suficiente para a tua vida. Irmãos, acesse esse portal hoje. Se você não tem ele na sua vida. Não saia deste lugar sem ter a certeza que você está acessando esse portal. Essa porta. Eu sou a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quanta gente vagueando, perdido, sem saber para onde ir. Ele está falando para mim e para você. Olha, eu sou o caminho. João 11, 25 vai falar que Jesus. Essa porta. te dá acesso à ressurreição e à vida. É esse Jesus. Sabe o que a palavra de Deus vai falar? Jesus. Ele nos deu acesso. Irmãos. Nós estamos falando sobre graça. Esse ano. A sua ressurreição é a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. João 11, 25. Se Deus olhasse para mim e para você e ele falasse assim. Olha, eu vou te colocar num lugar. Porque nós estávamos como ovelhas desgarradas longe do aprisco. Nós estávamos mortos pelo pecado. A palavra de Deus diz que por conta de Adão. Todos nós estávamos em Adão. Adão era as primícias. Como Adão pecou, toda a humanidade pecou. E por isso nós fomos destituídos. Romanos vai falar que nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos de estar com Deus. De andar com Deus. Como nós fomos destituídos? Se Deus chegasse para mim e para você e falasse assim. Olha, eu vou colocar toda essa humanidade numa ilha. Irmãos, isso já seria uma graça. Eu vou colocar vocês num lugar. Vocês não terão acesso a Jesus. Vocês não terão acesso ao Espírito Santo. Vocês não terão acesso a mais nada. Mas eu estou te tirando do inferno. E estou te colocando nessa ilha. Irmãos, isso já seria uma graça poderosa. Se nós estivéssemos no inferno. O Senhor nos tirasse de lá. E nos colocasse por alguns anos. E nos tirasse de lá. Novamente. Isso já seria uma graça. Quem entende isso? Mas agora a palavra de Deus vai falar que Jesus. Em Hebreus vai falar que Jesus. Ele nos dá o acesso. A sala do trono. Irmãos. Esse é o nosso Jesus. Ele te dá acesso a coisas. Que você não imagina, irmão. Sabe, a nossa eternidade já começou. Tem gente que não entende isso. Mas você é eterno. Se você passar por essa porta. Por esse portal. É como se fosse um pacote completo, irmão. Vem tudo. E aí nós não precisamos ficar batendo cabeça. Andando para um lado. Andando para o outro. Porque Ele é suficiente. A palavra de Deus vai falar. Olha, lança tua ansiedade. Tem gente que anda ansiosa. Filipense vai falar. Olha, porque Ele tem cuidado de nós. E vós. Ele é suficiente. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o cordeiro. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ah, meu irmão. Tem fogo nos olhos. Meu irmão. Em nome de Jesus. Ah, meu irmão. Ele está neste lugar. O rei dos reis. O senhor dos senhores. Diz a palavra de Deus. E viu seus abertos. E diante de mim um cavalo branco. Cunho cavaleiro se chama fiel. É verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas. E o nome que só Ele conhece. De sua boca sai uma espada afiada. Com qual ferirá as nações. Ele as governará com seto de ferro. Em seu manto. Em sua coxa. Está escrito. Rei dos reis. E senhor dos senhores. Rei dos reis. E senhor dos senhores. Você pode levantar as suas mãos e dizer. Rei dos reis. E senhor dos senhores. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Irmãos. Quando você saiu da sua casa. Ele estava lá. Quando você veio para a igreja. Ele te acompanhou. Quando você sentou aqui. Ele já estava aqui te esperando. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa. A divindade de Jesus. Sabe. João vai falar sete vezes. Que Jesus. Ele é o eu sou. Se você ler o livro de João. João vai trazer a divindade de Jesus. Eu sou. Agora ele está disponível aqui. Para cada um de nós. Vamos caminhar no versículo. João. No capítulo 10. No verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim. Será salvo. Você precisa de salvação. Nessa noite. Ele tem salvação para a tua vida. A eternidade está aqui. Irmãos. É só acessar. Você precisa de salvação. Para a tua casa. Para os teus filhos. Para a tua família. Ele está aqui. Tem salvação para você. Teu casamento tem salvação. Os teus negócios tem salvação. Não está nada perdido. Irmão. É uma abundante graça. É abundante graça. A palavra de Deus diz que. Eu sou a porta. E ele vai falar assim. Olha. Você vai entrar. Mas você não vai ficar lá. Você vai sair. Você vai pregar. É como se Jesus estivesse dando um chacoalhão aqui. Vai falar assim. Olha. Não adianta simplesmente você entrar por essa porta. Ficar lá. É como se nós estivéssemos dentro da igreja. Irmãos. A palavra de Deus não está falando assim. Olha. Você vai entrar. Você vai ficar lá. Com o telão. Ar-condicionado. Você vai ficar sentadinho. Não. 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 Fazer um reboliço na sua vida. Mas você vai sair. E vai impactar uma geração. É entrar e sair. Irmão. Tem gente aqui que só entra. Só vem na casa. Só recebe. E espiritualmente você vai recebendo. 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 Quando a palavra de Deus está falando para mim. Para você. Olha. Quando você receber. Você precisa dar. Você precisa doar. Você precisa sim. Fazer a diferença na tua casa. Você precisa fazer a diferença na sua vida. No teu ministério. No teu trabalho. Irmão. Quantas pessoas estão precisando. Quantas pessoas estão precisando. Ouvir. Aquilo que Jesus fez. Faz na sua vida. Mas sabe o que acontece. Às vezes nós só falamos assim. Olha. Um dia eu vou ter coragem. Um dia eu vou ter coragem. De falar do amor de Jesus. Irmão. Não espera ter coragem. Vai. Enfrenta. Jesus. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Irmãos. Para eu estar falando aqui com vocês. Eu tive que enfrentar tantas coisas. Medo. Vergonha. Ah. Dificuldades. Mas um dia eu falei. Para Deus. Deus. Se o Senhor deseja. Eu simplesmente vou. Deus. Se o Senhor deseja. E a palavra de Deus em Jeremias. Bateu forte no meu coração. Dizendo assim. Abra tua boca. E eu te enxerei. É isso que nós precisamos. Abrir a nossa boca. Abrir os nossos lábios. Entrar pela porta. Receber. Receber Jesus. Bagote completo. E sair pela porta. Irmão. Falando do amor de Jesus. Para todo mundo. Essa é a graça do Evangelho. Irmão. Quando as pessoas chegarem lá. Pertinho de você. No teu trabalho. Alguém vai falar assim. Rapaz. Eu não sei. Essa noite eu tive um sonho. Estou com um pressentimento. O que está acontecendo? Irmão. Olha o peixe pulando para dentro do barco. Essa igreja. Eu declaro que. Essa igreja. Irmão. Você é um ganhador de almas. Sabe. Essa pandemia. Não parou a igreja. Tentaram fechar a igreja. Mas a igreja. Ela abriu em todos os lares. Através da tecnologia. Através do celular. Muitas pessoas que chegaram aqui. Falaram. Olha. Eu nunca mais vou pisar numa igreja. Meia a dois. Eu não piso mais. Mas através de uma pandemia. Abriu uma igreja dentro da sua casa. E você sabe disso. E Jesus te tocou. E hoje você está aqui. E você que está em casa. Talvez você falou assim. Eu nunca mais. E Jesus está falando para você. Questão de tempo. Tua família é questão de tempo. Em nome de Jesus. É por isso que nós precisamos entender essa palavra. Irmão. Por isso que nós precisamos entender. Que Ele é a porta. Que nos dá acesso a tudo isso. Mas nós entramos pela porta. E simplesmente ficamos. Entramos pela porta. E simplesmente nos deleitamos. Quando entramos pela porta. Sabe o desejo do meu coração. É que você saia deste lugar. Entendendo quem Jesus é para você. Jesus é suficiente para você. Ele é a porta. Que te dá acesso a tantas coisas. Irmãos. Eu poderia ficar aqui. A noite inteira. Falando. 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 Dos atributos de Jesus. Da sua onipotência. Da sua onipresença. De tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. O desejo do meu coração é que você saia daqui. Com o teu coração ardendo. Com o teu coração queimando. E a palavra de Deus vai falar assim. João. No capítulo 10. No verso 9. Vamos continuar. Eu sou a porta. Quem entra por mim. Será salvo. Entrará e sairá. E encontrará. Pastagem. O que isso significa pastor? Sabe o que isso significa? Que quando você está em Jesus. Ele te satisfaz. Quando você está em Jesus. Tudo aquilo que você precisa. Irmãos. É como o bom pastor. E aqui. Jesus está falando que Ele é o bom pastor. Ele está se comparando com o pastor. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor. Talvez você esteja ouvindo a voz de tantas pessoas. A voz do inimigo. Você está ouvindo a voz do teu amigo de trabalho. Você está ouvindo a voz de tantas coisas. Mas Jesus aqui nesse texto. Especificamente Ele está falando. Olha. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Como aquela ovelha que entra. Ouve a voz do seu pastor. Como alguém que abre a porta. E as ovelhas entram. Como alguém que abre a porta. E o pastor entra. Eu sou a porta. E aquele que ouve a minha voz. Aquele que está realmente ligado comigo. Aquele que está realmente. Ah meu irmão. Com o seu coração. Ligadinho com Ele. Esse encontra pastagem. Sabe. Você nunca mais vai ler a palavra de Deus. Do mesmo jeito. O desejo do meu coração. É que cada vez que você abrir a palavra de Deus. Irmãos. Essa Bíblia. Ela não é simplesmente. Um conjunto de livros. Isso aqui é a palavra de Deus. Aqui. Tem todas as respostas. Jesus é a palavra. E quando a palavra de Deus vai falar aqui. Você vai encontrar pastagem. Jesus está falando para você. Você vai se deleitar. Você vai se saciar. Eu sou o alimento para você. Sabe. Todas as vezes que você examinar as escrituras. Que você coloque o teu coração. E que esse alimento. Ele possa realmente preencher. Todas as lacunas do seu coração nessa hora. Em nome de Jesus. Tem gente aqui. Que por conta. De pastores. Você não acredita mais em Jesus. Tem gente aqui. Que porque alguém te deixou. Você não acredita mais em Jesus. Tem gente que me ouve aqui. Que se decepcionou. Irmão. Com o ministério. Tem pessoas que me ouvem aqui. Que se decepcionou. Eu sinto. No meu coração. De falar isso para você. Olha. Eu nunca mais. E Deus está falando com você. Jesus está falando com você. Jesus está aqui caminhando. E falando com você. Filho. Filha. Eu sou o bom pastor. Ah. Ainda que você esteja morto espiritualmente. Você vai viver. O teu ministério vai viver. Você vai frutificar. Você vai ganhar. Você vai consolidar. Você vai enviar. Você vai ser um ganhador de almas ainda. Em nome de Jesus. Lembra. Lembra quanto tempo faz que você não entra mais no seu quarto. E tenha um momento com Jesus. Irmãos. Jesus é tão lindo. Que ele é um Lorde. Que ele é. Quando nós abrimos o nosso coração. Ele vem. Jesus bate a porta. E eu quero finalizar falando isso mais uma vez. Eu já falei isso aqui para vocês. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Duas pessoas entenderam. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Sabe. É batendo mesmo. Só que o que acontece é que muitas vezes nós ouvimos a batida da porta. O que nós precisamos é ouvir a voz dele. Aquele que bate. Se alguém ouvir a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Jesus? Não somente a porta batendo, irmão. Não somente o barulho. Porque tem muito barulho aqui. Tem muito barulho no nosso dia a dia. Tem muito barulho lá no nosso trabalho. Muito barulho. É muito ruído. Quando Jesus bate a porta. Talvez você esteja confundido a batida da porta com a batida do medo. Talvez você esteja confundindo a batida de Jesus com a síndrome do pânico. Com o desespero. Com a ansiedade. Com a dor que você está sentindo. Mas ele fala. Jesus fala. E ele é suficiente. Suficiente para te tirar da situação que você está vivendo hoje em nome de Jesus. O que eu quero nessa hora é que você ouça a batida do coração de Jesus. O que eu quero nessa hora é que você ouça a batida. E que você ouça acima de tudo a voz de Jesus. Sussurrando no teu ouvido. Falando. Filho. Entra. Filho. Venha. Filho. O que eu tenho para você. Os caminhos que eu tenho para você. Como nós lemos aqui. São tão melhores e mais altos do que os teus caminhos. Eu tenho algo melhor para você. Jesus está falando para você. E você vai falar isso para tantas pessoas. Olha. Jesus tem algo para você. Talvez você esteja conduzindo mal o teu caminho. Mas eu tenho alguém que vai conduzir. Vai saber conduzir muito melhor que você. Alguém que vai saber conduzir muito melhor o teu relacionamento. O teu casamento. Alguém que vai conduzir melhor a tua empresa. O teu trabalho. Eu quero te apresentar alguém nessa noite. Que pode transformar o percurso da sua vida. Sabe. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. E que você fechasse os seus olhos. Eu não consigo finalizar essa mensagem sem antes fazer um convite aqui para você. Existem muitas pessoas aqui que estavam longe dos caminhos do Senhor. Pessoas que se decepcionaram como eu falei. Pessoas que estavam realmente. Bem distante da casa. Bem distante da igreja. Eu não estou te oferecendo uma igreja, irmão. Não estou te oferecendo uma igreja. Porque hoje muitas pessoas pregam a palavra. Como se a igreja fosse o plano de salvação. Olha. Vamos lá para a igreja. Não. A igreja não vai te salvar. A igreja não é a porta. Jesus é a porta. Eu estou te oferecendo Jesus. E se você tiver coragem. Se você for homem de verdade. Mulher de verdade. Para reconhecer que você precisa de Jesus. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Para reconhecer. Que Ele é suficiente na sua vida. Para reconhecer que você estava longe dos caminhos dEle. Para reconhecer que sem Ele. Você não consegue largar essa vida de prostituição. Para reconhecer que sem Ele. Você não consegue largar essa vida de fornicação. Para reconhecer que sem Ele. Você não consegue se posicionar. Sabe ter um posicionamento. Sem Ele você não consegue. Sem Ele você não consegue melhorar. Fazer com que o seu casamento prospere. Dê certo. Sem Ele não tem como. Irmãos. É a porta. Eu estou facilitando a sua vida nessa hora. Por favor entenda. Eu estou simplificando a sua vida. Chega de bater cabeça para um lado. Chega de bater cabeça para o outro. Jesus é a porta. Ele é o caminho. Se simplesmente você levantar uma de suas mãos e falar. Eu quero. Eu recebo. Você vai receber a graça. E o pacote completo nessa noite. Onde está a primeira pessoa. Todos com seus olhos fechados. Onde está a primeira pessoa. Que deseja glória a Deus pela sua vida.